Já pulando, tá fazendo o que? Tá manhando o culote? Rasputia, dá licença que eu vou... Eu vou precisar do quarto, eu vou receber meu boy aqui. E é homem? Mandar um papato que eu já peguei em geral. Trocador, motorista, combeiro, peguei, tratou, pego tudo. Come e sai de bordo pra mim é fácil. Vou te ensinar como é que faz as coisas. Tá querendo me ensinar alguma coisa, garota? Quando você vinha com café, minha rosquinha já tava mordida, linda. Tá? Agora vaza daqui, vovazona. Dá licença, mete o pé. Tá maluca, bebeu água de lá privada com xicrinha? O quarto também é meu. Sai daqui, nave mãe, por favor. Vaza. É impossível. Vou ficar aqui na minha metade pra cá. Vou ficar aqui sentadinha tirando o cochilo. Agora na tua metade pra lá, você faz o que você quiser. Terezinha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não consigo fazer nada com alguém aqui no quarto. É tipo número dois. Se tiver alguém olhando, eu não consigo ser tímida. Cê boba. Eu te vi uma vez, a gente tava lá na laje do Ceará, a gente mandando ver. Quando acabamos, tô vendo só os aplausos do porco. Eu olhei a multidão. Foi rajada de tiro, rajada de tudo pra cima. Pessoal gritando, é biz, é biz. Nós fizemos o quê? Nós fizemos o tris, meu amor. Meu Deus. A vó do povo é a vó de Deus. Eles pede e nós faz. Acredito. Nós fez. Deixa eu te falar uma coisa. Pede alguma coisa assim que cê tá precisando e de repente eu faço pra você, boba. Vamos fazer uma troca, hein? Não, tô precisando de nada não. Fala o que você quer. Não, tô precisando de nada não. Fala o que você quer, garota. Fala o que você quer. Vamos fazer uma troca. Ah, falando assim, a gente já podemos até conversar, né? Ai, não, Tereza, pelo amor de Deus. Da última vez eu fiz massagem em você, cortei suas unhas de dragão e ainda tirei um cravo aí seco que parecia um vulcão. Não? Não quero nada demais. Coisinha tô, coisa boba. Que eu pedi, qualquer um faz. O quê que cê quer, então? Quero que tu me dê pila. Que horror, gente. Gente, que horror. Não tem um cravo, não? Eu prefiro cravo. É só a berolinha lá de baixo, eu me enxergo. Terminando? Desculpa, não sabia que você tava ocupado. Não, tô ocupado não. Eu tava aqui conversando com a minha melhor amiga, Terezinha. Melhor amiga. E ela já tava de saída, né, Tereza? Tarra? Tarra. Ué, tarra de saída? Tarra. Tarra, amor, tarra. Ah, tarra. É. Eu tava de saída. Tchau. Ah, tava de saída. É. Tchau. 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 Só vou sair, porque depois tu vai me depilar. Quero meu mexilhão como? Lizinho batendo palma. Ai, Ferdinando, Ferdinando. Você veio me seduzir, né, seu louco? Vem. Me chama de Fernanda Lima. Cozinha pra mim, né? Ó, nosso filhinho vai ser lourinho, igual o dela também. Quero ver esse tempero de família agora. Querer, poder e conseguir. Dá baixinho. Tá? Tá afim de subir na minha nave? Me chama de Cláudia, me manda sentar. Opa, senta aí agora que você vai ver. Olá, 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 olá. Que está uma delícia, fritinha. Mas a gente não pediu nada, não, tá? Você não estava de folga? Sim, mas a dona Joia estava com xaqueca, eu vim ajudá-la, está bem? Porque eu sou um conserje excelente. Tá bom, mas vaza, está na hora de vazar, tá? A gente não está precisando de nada. Onde é que eu estava mesmo? Cama. Eu vou pegar a distância, peraí. Olá, 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 que tal? Desculpe. Desculpe, que eu esqueci de trocar os travesseiros. Esqueci de trocar os travesseiros aqui, sabe? Porque aqui são um spa de ácaros, está bem? Os novos são de pena de bombita rola. Sim? Vamos, eu vou trocar também o lençol, que está muito sujo. Está aqui há 40 dias o lençol. Está muito lindo agora para vocês. Está bem? Com licença, podem fingir que eu não existo. Escroto. Desculpa, viu, eu não sei nem por onde começar. Vamos tentar mais uma vez. Vai, vai, vai. Eu adoro... Olá, olá, que tal? Esqueci de aromatizar o ambiente. Alejandro, o que você está fazendo, cara? Isso aqui é um aroma de madeira blanda. No Brasil, se chama pau mole. Alejandro. Bacana. É só uma planta da Amazônia. Vamos fazer o seguinte, termina aí, seja lá o que você está fazendo. Eu vou fazer uma ligação. Tá bom. Eu já volto, tá? Tá bom. Quebrei, quebrei o negócio. Você está querendo empatar, me atrapalhar, é isso, Paola Bracho? Eu só estou fazendo o meu trabalho, está bem? E ele é meio nota 5. Não que me guste, Mas eu mandei a foto para um amigo, de um amigo, de um amigo, que falou que ele é bem mais ou menos. Ah, tá. Olha o recalque saindo do armário. Desviei, Otária. Você é muitoupa, tá? E isso foi éramos. Vamos! A CIDADE NO BRASIL